Olá pessoal, resolvemos passar aqui no Balneário Barra Sul que a gente não conhece, aproveitar, que é pertinho da Alquia, 28 quilômetros, né? Vamos entrar ali para conhecer, vocês vão conhecer junto com nós. É um balneário aqui, é próximo ali a São Francisco do Sul, né? Mas como é caminho para Itajaí, a gente resolveu entrar aqui e dar uma voltinha. Nem vamos parar, nem descer, nem nada, só para ver como é que é o balneário. Eu acho que é São Francisco, né? É, mas não é São Francisco, né? É quem vai para São Francisco do Sul. Ó, pegamos a 280, deixamos a 101 ali atrás. Então aqui já rapidinho a gente chega ali, uma meia hora eu acho, né? E pelo visto, e pelo visto o clima está assim geral por aqui. nas regiões de praia, a gente sabe que o sol sempre aparece primeiro, né? É. Ou mais tarde também. E assim, ó, isso aqui está sendo um esquenta, né, negro? Para nós depois pegar a estrada, né? Quem sabe de motorhome. Quem sabe. Então, vai ser mais ou menos isso, chegando no nosso lugar, conhecendo. E assim, ó, a gente sabe que para adquirir um motorhome é muito caro, né? As coisas são caras aqui no Brasil e isso aí é um preço alto que se paga. Mas, é, se programando, economizando e, né, que nem nós aqui. Nós somos de família humilde. O nosso sonho, um dos nossos sonhos é ter um motorhome, né? É. E viajar, pelo menos um período. E é assim, pessoal, cada um corre atrás do seu sonho, né? É, com seus objetivos e se a gente não trabalhar para conquistar os sonhos, qual é o sentido, né, de estar nessa vida, né? Então, a gente trabalha, economiza, se programa e, se der para realizar, a gente realiza os sonhos, né? Esse Deus, assim, permitir. Que também, às vezes a gente deseja, mas, às vezes, não é a vontade de Deus para nós, né? É isso, então. Mas, enfim, é... Como eu estava falando, nós somos de famílias, família humilde. Nós viemos, o Cláudio, eu. Então, tudo que a gente tem aqui é por Deus mesmo, né? Trabalhando no início da vida. Muitos casais sabem disso. No início da vida de casal, não é fácil. A gente sempre abre mão, se a gente quer conquistar algo lá na frente, futuro, no futuro, né? E, às vezes, se o futuro demora 30 anos, você abre mão de muitas coisas para conquistar. Com certeza. Outras, né? Porque, se não, se a gente viver só o hoje pensando, e é o que a gente tenta passar para as meninas. Construa agora, corre atrás agora, planta agora, para te colher lá na frente. Porque viver só o de hoje, tá? Hoje. Você, amanhã, você pode não ter nada. E, na vida, a gente tem que sempre ter o equilíbrio, né? Planejamento. Planejamento. E conquistando as coisas aos poucos. Ter um objetivo. E é isso aí. Música Essa região tá crescendo, né? O que que eu sei? Tudo galpão. Galpão logístico de... empresas que estão se instalando. Olha só. Sim. A estrutura. Exato. Então, o desenvolvimento. Mas essa região aqui é uma região que cresce muito, né? Cresce. Vamos pegar de jeito, logo, na frente. É um recanto gastronômico, olha só. Música 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 E ó, pessoal, é uma enciada, olha no mapa. É uma enciada. É, aqui vai crescer bastante. É. Vai sim. Top demais. Vento. É, na verdade, olha no mapa. É, na verdade, eu... Que bonitinho. Ó. Tá ali do lado. A água. Muito top. Olha só que legal. Olha, na frente vai. É, quando tiver a praça principal, a gente... Aqui acho que seria... Dá pra parar. É, eu também acho. Uma panadinha. Mas na volta dá pra ser. Vamos até o final. Ó, pessoal, nós estamos ali, ó. O triângulozinho aqui. Mexe ali, Cláudio, pra nós. Que bem aqui, ó. É. Então, a gente dá pra descer, filmar aqui, ó. Um pouquinho. E voltar. Agora. Nossa, tá frio. Tá frio. Olha que bacana. É, uma enceada. Tá uma garoa, um frio. Olha que delícia. Praia, realmente, só no verão. Essa água, será que é doido? Eu acho que é salgada. É, é, é salgada. Porque vem do mar, Cláudio. O mar é logo ali. Sim. Então, acho que é só salgada. Bota a mão ali e experimenta. Tá. Não, não. Pensa no frio que tá, gente. Meu Deus, tá uma garoa fininha, fininha. Vamos seguir viagem. Prainha, né? Olha só o barco, né? Mas é a água do mar. É, é água salgada. Olha só, tudo ajeitadinho. Bacana, show. 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 And I wanted you to know You looked at her and then he smiled Picked up a pen and paper And started writing Probably something about her eyes And how they're always shining Or something cliche Construção normalmente Deve dar pra... Ah, mas não sei se dá pra... 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 Pro mar. Nossa, a ponte tá em construção. Vê o que que tem pra lá. Se vale a pena na CDC do carro Pra vir filmar, hein? Tá vendo o barco de pesca, né? Nossa, que lento. O que que vai ligar essa ponte aqui? É, tem um barco de pesca, né? É, tem um barco de pesca, né? Não, não é? Não, não é isso. Não, não é isso. Cidadão de sobra pra cá Mas tem que ter de tá Ah, de repente pra cá O que que é São Francisco? Olha o mar que tem pra cá, gente Me enganei à toa E com certeza a cidade O balneário vai mais pra frente ali Mas como a gente tá com pouco tempo A gente nem vai ir Mas é isso aí, gente Vamos voltar, Cláudia, que tá muito frio Ui, que vento gelado Aqui, ó Barquinha de pesca Os pescadores Ah, tem um hangar ali Tá com uma marina É, é mais isso E, ó, pessoal A gente vai fazer a volta E vai tentar achar o centro da cidade Do balneário da cidade, né? Balneário É Porque se não vir até aqui Achar que o balneário é isso aqui E vai que tenha mais Mais coisas Coisas, né? Então vamos lá E, ó, pessoal Pra atravessar aquela ponte Pro lado de lá Que eles fizeram Estão fazendo aquele acesso Porque é mais fácil Vai ficar mais fácil, né? Aí a gente entra aqui À esquerda Nessa loja de material de construção Vamos ver Vamos ver Porque eu imaginei Que não poderia ser só isso, né? Barra Sul Balneário Ser tão pequenininho Deve ter um centro maior Aqui à esquerda Aqui à esquerda Aqui, bonitinho, né? Deve ter entrado ali, ó Entrava ali E vinha pra cá É, lá, capote Eles estão arrumando aqui, né? Estão arrumando Então vai ficar top Depois que eles arrumarem Tu viu que tá crescendo Bastante, né? 200 metros Virem à esquerda Na rua Canadá Ó E atravessamos Para o outro lado Sentido centro É, realmente Aquela ponte lá Vai dar Nossa, vai encurtar a caminha Vai ficar melhor Ah, por isso que o cara investiu Investiu Não sei se investiu Mas por isso que o restaurante É forte ali, né? Sim Porque depois que aquela ponte Tiver, todo mundo vai passar por lá Tiver pronta, né? Com certeza E aqui, pessoal É Barra Sul Balneário 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 Barra Sul Santa Catarina Um balneário pequeno Assim Mas bem Com potencial de desenvolvimento, né? Sim Porque o que tem de De galpão sendo construído ali Na entrada Galpão logístico É que fica próximo Do porto É, eles vão ter que calçar Tudo isso aqui, né? Ou já era calçar Já era, né? Mas tá ruim Essa estradinha Tá ruim Vamos ver Vamos pra cá Pra ver? Não sei Ele tá mandando Isso aí à esquerda, né? Sim, mas aí nós vamos pra cá É, vai direito aqui Vamos aqui e depois a gente volta Estamos conhecendo Pelo visto aqui é Mas eu queria ver se já pegou o mar ali Sim, mas eu quero saber se tem água Se tem mar Se é só aquela enceadinha É, na verdade é só enceada, né? É só enceada Mas eu queria com uma areia Não, a rota que ele tá dando ali, Cláudio A rota que ele tá dando, é Pra onde que vai? Puxa Pro lado Vai dar onde? Ah, vai dar lá na outra enceada, né? É Por que que tá marcando? É, lá é o centro Ah, então vamos lá Vamos lá, então Vamos lá, porque senão Creio eu que não é isso aqui só Barra O balneário, né? Porque tem que ter a área de Tu vai dobrar a direita aqui A área pra banho, né? Porque até agora a gente não viu Nenhuma área pra banho Ah, tem O Banco do Brasil tem qualquer Se crede Porque o centro é onde que tem os bancos, né? Caixa d'água Então provavelmente aqui vamos ver É, aqui é o centrinho, ó, pessoal A chama, onde tem banco Casas lotéricas, né? Lojas, é o centro Aqui é o centrinho E o mar, o mar, a lagoa, sei lá Fica mais aqui, o balneário Mais bom, acho que não é pra frente É, veja aí, ó Tem que dobrar, né? Vou dobrar aqui à esquerda É mais um pedaço denciado É mais um pedaço? Sim Um pedaço denciado, aí, ó É tudo barco de pescador, ó Na primeira tu vira à esquerda e volta Olha a quantidade de peixe Feira de pescador, ó É que tem uma feira, ó Caraca, gente, a quantidade de peixe, cara É uma colônia de pescador, Fabiano Marisco É, pesca Quer que eu volte lá? Uhum, faz contorno Eu acho que não tem nada lá Barão do trinta Ó, o banco se cobre Então aqui, né? Que é o que a gente... Isso aí Vai, pode ir, vai Pode ir pra lá, ó Vai retinho Ó, isso aqui que eu tô falando, ó Vamos ter que encostar pra ver Isso Ó, achamos o que nós queríamos Que é a área de banhista Eu te disse Fabiúne é brincadeira Essa mulher Ela é esperta Podia ter estacionado E, ó, pessoal Nossa, tá ventando muito Que é o que a gente quer E nós continuamos aqui Nós queremos a área de banhista Que não achamos ainda Mas eu acho que é logo ali na frente Mas tem umas casas bonitas aqui, né? Tem Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, umas casas top Mas lá pra frente, ali não dá ainda Mas vai né Bora E ó Pra quem não conhece, vem pra Barra Sul Tem que entrar bem pro meio aqui Porque a gente joga no GPS O GPS nos deu lá atrás Quem lá? Pode ir Vamos entrar aqui Porque é Sim, o GPS nos deu A localização do Barra Sul lá atrás Então pra nós O balneário era aquele espaço lá Aí a gente ficou pensando Não, mas não pode ser Cadê a praia? Cadê a área De areia Pros banhistas e tal E a gente veio vindo Foi entrando E realmente É bem pra dentro aqui Ó Não, aqui não dá Ainda não tem a Aqui que começou ainda A faixa de areia Não começou É muita pedra Mas ó Tu vê que a faixa de areia É mais pra lá ainda Nossa Pode ir aqui Ó, viu? Aqui começou a melhorar Tu vê, é isso que eu tô falando Em 200 metros Virem à esquerda É o marco que é à esquerda Sim E a praia tá aqui À esquerda É isso que eu tô falando Não vai reto Porque A gente já tá nos levando Porque tá já aí O GPS, né? Só que por aí Quer encostar? É, se tiver ali Pra gente descer ali Pra olhar Porque eu quero só filmar Sim, sim E a área de banho aqui Olha, ó É isso, ó Ó, você tá bem ajudando E olha a ventania Agora nós vamos rumo a Itajaí Simbora E que mar agitado, né? O outro tá Tira essa touca, tá Que mar agitado aí Nossa, a ventania Aham Ó, aqui tem uma parte melhor Pra gente filmar Barra Sul, ó Ó, pessoal O problema é que a gente chegou Por Barra Sul Pela Porta dos Fundos A gente veio de Joinville pra cá Então a gente entrou Pela Porta dos Fundos Então eu não achava a praia Mas quem vem de Itajaí Barra Velha Pissarras Chega até Balneário Barra Sul Aqui, ó E aí sim Começa a ver areia Praia Ó Top demais O senhor ali falou pra ti E eu disse agora Sim Que o mar aqui é calmo Aqui Ele disse que é calmo O mar aqui não é assim Não é assim É porque tá ventando muito aqui Que o mar aqui é Farah E aí O que é isso? 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 O que é isso?